Programa Diálogo com Edmo Bernardes Apoio Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto Valorize o perto, valorize o próximo Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia Moosecake, conheça o Pinot by Moosecake Irajá Materiais para Construção Duas lojas em Ribeirão E Cicred, gente que coopera cresce Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Hoje nós vamos contar uma história de resiliência, inovação Mas acima de tudo, determinação Um brasileiro decassegue Toshio Ito A quem desde já agradeço a ajuda nesse programa Que vai ser o maior barato Eu quero que todos vocês prestem muita atenção Que a história do Toshio é muito legal Obrigado, Toshio Muito obrigado aí, Edmo Obrigado aí para todo mundo que já acompanha o seu programa Que é importante levar conhecimento, histórias e informação No momento que a gente às vezes tem tanta informação E muito pouca coisa na verdade é útil Então eu fico muito agradecido, honrado pelo espaço Bom, Toshio, você foi lá para o Japão Na qualidade de decassegue Ficou lá 10 anos O que te levou para o Japão? Sobreviver? Também, né? Sobreviver, mudança de rumo Aquele momento que você A sua carreira não está decolando como você gostaria A gente está falando de anos 90 Então o Brasil passava por uma situação bem crítica Aliás, quando que o Brasil não esteve por situações difíceis? Mas de qualquer maneira era um momento complicado E eu procurava não somente ter uma condição melhor financeira De tentar colocar o rumo ali De fazer uma melhoria financeira Construir uma casa para os meus pais Uma casa boa para os meus pais Mas também internamente eu procurava novos desafios Eu precisava me reinventar E que lugar melhor para se reinventar Do que você ir do outro lado do mundo Com uma outra cultura Com uma outra língua, né? E fazendo coisas totalmente diferentes Indo para o chão de fábrica Pois é, tem momentos da vida Que a gente tem que dar um basta E realmente mudar o disco O lado do disco, né? Para quem tem um pouquinho mais de idade Lembra que esse negócio de mudar o disco Mas aí foi lá que você conheceu a dona Suzana, não? Exatamente Então assim, foi bem interessante também Porque era o momento onde eu já estava alguns anos lá E era aquele momento de vida Onde eu podia, eu estava no dilema de voltar para o Brasil Porque eu não estava encontrando emprego Estava numa crise muito grande Quer dizer, eu saí de uma crise aqui do Brasil Eu vou para lá, pego uma das maiores crises também E naquele momento eu tinha que decidir Com pouco dinheiro Acabei acreditando que poderia virar o jogo E acabei ficando lá E a partir dali Tempos depois, um ano depois Eu vou acabar me encontrando com a Suzana, né? A vida da gente é muito assim, né, Edmo? Às vezes algumas decisões que a gente toma Ou momentos muito difíceis que a gente vive A gente não está sabendo e entendendo direito Por que, né? Às vezes a gente passa por aquilo Mas se você conseguir passar por aquilo Grandes coisas boas estão também aguardando a gente Um amigo meu, psicanalista Diz que tem muita gente que tenta controlar a sua vida A si próprio Quando ele não percebe que as coisas acontecem Fora do controle Que não dá para controlar Inclusive a morte, né? Quer dizer, então É muito difícil você querer adivinhar E plantar tudo certinho, né? É a beleza do caos É verdade, é verdade Toshio, me conta uma coisa Aí chegou lá no Japão Você teve um problema de família E disse o seguinte Olha, não tem jeito Tenho que voltar Dez anos depois Tenho que ir embora para o Brasil Não tenho nada Não fiz nada Eu só tenho dona Suzana Como é que eu faço? Ponho ela do meu lado Levo Como é que será o negócio? Pois é, né? Na verdade a gente tinha voltado realmente Do Japão para o Brasil Para casarmos, né? Para conhecer as famílias E por um problema de saúde Tivemos que ficar aqui, né? Como ela diz, assim Tem momentos da vida que não é preço Não é dinheiro, né? É valor Então, o que é mais valoroso Do que, às vezes, um ente, né? Familiar E a nossa condição Éramos nós que estávamos ali A gente estava começando A construir nossa vida juntos A fazer nossos planejamentos Financeiros Mas, né? Quis ali que a gente tivesse Um momento de Ainda com pouco recurso Porém, a gente já estava Eu já estava começando a buscar, né? O que fazer Como fazer de coisas diferentes E a pipoca já foi um dos pontos, né? Porque, a princípio, exigiria pouco investimento E era carente de inovação, né? Assim, às vezes, é um produto tão popular, né? Que as pessoas gostavam tanto Sempre gostaram E carecia inovação Claro que a gente começa a empreender Mas por necessidade Vendo oportunidade Porque eu já estava estudando esse Como um dos Uma das possibilidades, né? Mas também por necessidade Não é recomendável você começar Com pouquíssimo dinheiro, tá? De modo algum Eu sempre falo É melhor planejar, né? Mas, se é o caso Então, que seja assim É, mas a determinação, né, Toshio Ela tem tamanho também, né? Porque tem muita gente Que sem dinheiro desiste E tem muita gente Que sem dinheiro Persiste e vence Então, é relativo isso aí também, né? É relativo, né? Porque, às vezes, é aquela história, né? É, na dificuldade a gente se constrói E, normalmente, a dificuldade nos permite Se você aceita passar, né? Pelo fogo da transformação Que eu falo também muito no meu livro Que foca na panela A resiliência no coração Eu falo muito que, às vezes, Esse chamado, né? Essas decisões Ou situações da vida Que levam você para um caminho difícil Às vezes, você pode optar Por ficar preso Paralisado Ou enfrentar Na hora que você enfrenta isso Por outro lado, a dificuldade muito grande Permite você descobrir certos talentos Certa... Uma certa força Um novo eu Que nem mesmo você Antes disso Sabia que existia Então, é o lado positivo E é por isso que também Temos muitos casos, né? Onde, às vezes, a pessoa começa Onde parece que está tudo perfeito Está tudo certinho O dinheiro O planejamento E não dá errado E a pessoa desiste Porque ela já fica com medo De perder o que ela já tinha E quando você não tem nada Ou perdeu tudo Ou quase tudo Bom, você já está lá embaixo O que vai acontecer, né? Você não tem muito mais o que perder Nisso é onde você joga toda a sua força E você se reinventa também Claro, precisa ter, né? Uma construção ao longo disso tudo Você tem que se capacitar Você tem que conhecer Procurar se conectar com pessoas boas Você tem que ter humildade De reconhecer o erro De melhorar, tá? Então, assim A jornada do herói é bonita de ser contada É difícil de ser vivida Então, a gente não pode glamorizar O empreendedorismo Mas a gente pode, sim Observar essas histórias de sucesso Para trazer para a gente como inspiração Claro E, naturalmente, você que gostava De televisão E gostava de desenhar Era natural desembarcar no Brasil E ir para uma agência de publicidade Para esse segmento Uma produtora de vídeo Ou qualquer coisa nesse sentido E foi o que aconteceu, né? Acabou não sendo Porque, assim Como eu trabalhei com a publicidade no passado Durante alguns anos Numa agência aqui do interior Pequena e tal Mas muito criativa É uma equipe muito bacana Mas, assim Quando eu volto para o Japão Eu já estava há 10 anos Então, eu estava naquele dilema Que muitas pessoas que vão para o exterior E ficam alguns anos Voltam e elas se sentem deslocadas Porque, assim Como você vai voltar para o mercado de trabalho Ainda mais nos tempos, né? Que vivemos Onde tudo se transforma rapidamente Então, na verdade Eu não conseguia me enxergar Me realocando de novo Em algum lugar Então, a opção foi realmente Acabar empreendendo E a partir dali Que a gente começa a tirar Do plano, né? Que era um dos planos Que era o plano B Aquilo mais improvável Que era o carrinho de pipoca Eu uso um pouquinho Dessa coisa que eu gostava Do desenho Da criatividade Porque eu imaginava Que com pouco dinheiro Um produto que fosse simples E que eu colocasse Muita imaginação Criatividade Eu poderia agregar valor E fazer uma coisa Que não existia no Brasil Até então Então, a partir dali Eu imaginei Que aquilo seria A melhor estratégia Para poder realmente Alavancar Chamar a atenção do mercado Gerar mídia gratuita Fazer uma revolução Nesse mercado todo Com pouco dinheiro Mas com muita criatividade Que era o recurso principal Que eu tinha Bom, eu vejo que você Como Eu vou perguntar Como que você chegou na pipoca Mas Sabendo que Você tinha Nas suas pesquisas Intelectuais De leituras Mentais Enfim E de informações Você estava procurando Alguma coisa Não necessariamente a pipoca Até chegar a pipoca Como é que foi isso Pois é, né Na verdade O plano principal Era trabalhar Bom, no começo Quando eu já estava Eu estava no Japão Eu estava junto Morando junto Falei, poxa Suzana A gente está Numa certa idade Eu acho que vai ser difícil Arranjar emprego Se eu voltar para o Brasil Ficar no Japão Eu não vou aguentar A gente não vai aguentar Ficar na fábrica Já era muito difícil Imaginar aquele trabalho Tão longo Tantas horas, né Eu não conseguia me imaginar Me aposentando com isso Então, empreender E se tornou uma necessidade Um caminho viável E eu comecei a buscar Quer dizer, por muito tempo Muitos anos Eu comprava revistas Sobre empreendedorismo Que chegavam lá, né Veio o início da internet Eu pesquisava Então, olha O que pode ser? Pode ser? Posso mexer com floricultura? O que a gente gosta? Onde a gente tem talento? Onde que dá para fazer Uma inovação, né? Locadoras Graças a Deus Eu não fiz isso, né? Mas, assim Locadoras tematizadas Enfim Passava muita coisa na cabeça E terapias orientais Que a gente começou mais a enxergar Como grande oportunidade Para a gente poder trazer Muita inovação nisso Seja lá Fosse vindo para cá Porém, nisso Numa conversa ali Aleatória Sobre pequenos negócios Essas ideias Surgiu essa ideia De coisas ambulantes E a partir dali Eu faço um plano Eu falei Poxa, é um negócio interessante É um plano B Se eu tenho um negócio E eu preciso começar A gerar uma renda rápida Na época Eu ainda pensava Que era possível Tocar dois negócios Ao mesmo tempo Não é recomendável A gente precisa ter foco Mas, enfim Eu pensava De repente Eu estou tocando negócio Se não estiver dando Muito fluxo de caixa Eu posso colocar Carrinhos Com coisas diferentes Sabores diferentes Acho que custa pouco E pode ser interessante Então eu comecei a fazer Um plano de negócio Em cima disso E no final Esse preparo Foi fundamental Porque no momento Que você tem pouco dinheiro Você olha os planos Qual que eu tenho Isso aqui Eu não tenho esse dinheiro Eu não tenho nem o preparo Nem tenho o estudo Ainda que eu ia começar A fazer Para trabalhar com terapias Então O que era o mais simples Poxa, vamos lá Conversar Eu conheço algum pipoqueiro Não conheço Mas quem conhece um pipoqueiro Para ensinar um pouco Sobre a vida de pipoqueiro Como que é isso Como que eu posso melhorar isso E foi a partir dali Que a gente começa A ideia Mas a ideia da pipoca Veio desde o Japão Você ficava olhando Isso lá no Japão Como é que era o negócio Não tem quem não coma pipoca Sim, mas no Japão Eles, assim Era muito pouco consumido Claro, nos cinemas Você encontrava Tinha umas maquininhas Que vendiam a pipoca salgada Alguma pipoca doce Que vinha dos Estados Unidos Importado Mas não era uma referência Assim, né Um dos pontos de referência Foi, assim Quando, né Algumas pessoas Que eram da família Da minha esposa Falaram, olha Lá ali na minha cidade Perto de São Paulo Tem muitos pipocos Até uma pipoca Que faz muito sucesso Lá que é uma pipoca vermelha Doce Uma pipoca salgada Com alguns complementos Falei, nossa Que coisa interessante é essa Deixa eu conhecer, né E aí eu pedi pra levarem lá E eu experimentei Aí eu comecei a ver histórias De um ou outro pipoqueiro Que já tinha dado certo, assim Fazendo uma coisa Muito simples, né Então eu falei assim Poxa vida Se fazendo uma coisa simples Fazendo uma pipoca vermelha E se a gente mexer Deixar uma coisa bem bacana, né Como, às vezes, nunca foi trabalhado, sabe Isso ficou na minha cabeça Então, na verdade, assim Era uma coisa que já Isso é coisa bem do japonês, né O japonês mete muita cor O japonês mete muita forma Então isso é coisa bem de japonês mesmo, né É, eu acho que lá, primeiramente Ele, o povo japonês Eu estive há poucos dias Agora, né Agora em novembro Aqui no começo de novembro Estamos falando aqui em 2023 Se alguém estiver assistindo a gente no futuro, né Se localizar no tempo Mas eu estive lá de novo, né E, assim Lá, o japonês, ele, por natureza Ele vivifica a arte Então, seja, por exemplo Através do origami Seja através da beleza Na hora de preparar um prato É, é, tudo A preparação de tudo A forma e a cor A forma, a cor O sentimento, né De você deixar de embelezar De servir a outra pessoa, né De facilitar a vida E de deixar a vida mais bonita Então você pega uma flor Não é só pegar uma flor E tacar de qualquer jeito Aí tem a Ikebana, né Que são vários estilos Para você poder harmonizar Cada escola de Ikebana Com uma filosofia Então, assim Por natureza Eles são muito Eles têm um cuidado Com o visual muito grande Com o som Com as sensoriais de tudo, né E, obviamente É um mercado muito competitivo Onde a embalagem Ela é um fator fundamental Para poder se destacar, né É claro que a gente bebe De toda essa fonte, né Edmo, para isso Eu entendo Bom, eu vou chamar o intervalo Rapidinho Daqui a pouquinho A gente está de volta Até já Hoje eu quero aquela Brusqueta de peperoni Hum, eu não vejo a hora De provar o confit pato Ou será que peço O risoto de carne seca, hein Hum, e eu mereço O brownie de sobremesa Ah, eu vou pedir a torta De chocolate com gelé de damasco Nossa, a gente nem chegou E já está pensando Na sobremesa O Moose Cake da Itatiaia Agora é My Moose Cake O Moose Cake que você sempre amou Com tudo que você sempre pediu Lembra daquela festa Onde você foi Que tinha um monte de gente E de você chamando mais amigos Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que Depois da festa Teve beijos nos pais Nos avós E abraços nos amigos Pois é Um deles Está agora Na fila do hospital Esperando uma vaga Falta de ar Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão Para colocar em risco A vida de uma pessoa? Tome cuidado Porque assim como o vírus Arrependimento também mata Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Fica te abençoe Fica te abençoe Fica te abençoe Seja reforma ou construção Conte com o Irajá Materiais para Construção A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra Irajá Duas lojas em Ribeirão Acesse DepostoiraJá.com.br Desafio Irajá Da reforma ou construção Melhor qualidade Rapidez na entrega Maior economia Quem pode Faz melhor E garante Irajá Vabende esta construção Diálogo Apoio Acirpe Valorab Moosecake Irajá Materiais para Construção E Cicred Estamos de volta com o segundo bloco do programa Recebendo essa simpatia de empreendedor Toshio Ito Que está mostrando para a gente Uma história de resiliência Determinação Uma história de vencer na vida Toshio Aí vamos para Marília Então em Marília Vamos começar essa história E não é simplesmente pegar um carrinho de pipoca Com a dona Suzana Vamos lá para a pracinha no centro de Marília E vamos vender pipoca Não é só isso É, não era só isso Na verdade a intenção inicial Era conseguir já fazer um carrinho bem diferenciado E conseguir colocar no shopping Colocar em alguns lugares E de repente Ela tinha tantas inovações ali Que poderia virar ali uma franquia Não foi isso que aconteceu No final das contas Apesar de aparecer no papel que estava tudo ok Não conseguir ter o poder de convencimento E aí uma vez que você tem que começar uma coisa Se ele não está indo do jeito que você planeja Você se encaixa, se adapta Então se a rua é o espaço que a gente tinha Era na rua que a gente começaria O importante era começar E a gente tinha toda uma paixão muito grande por aquilo E foi de fato ali A gente inicia as atividades Com as embalagens Já não eram esses potes aqui Transparentes e tal Mas eram saquinhos transparentes Com cordões dourados A gente vendia alegria A gente vendia presente Valor agregado desde o início Acho que esse foi o espírito Que a gente preservou até hoje Que faz o diferencial E para comemorar o dia dos namorados Num dia 12 de junho Pegamos esse nome Pops Fantasy Metemos um layout no carrinho todo colorido Pipoca doce, pipoca salgada E vamos experimentar esse negócio Exatamente A gente já estava chegando numa hora E falamos em que momento Que a gente vai inaugurar isso Só que a gente estava já tão envolvido Naqueles meses muito intensos Com uma paixão tão grande E falamos assim Olha, vamos colocar então Uma data que lembra também Uma coisa muito importante As pessoas que ainda viveram Vivenciaram um pouquinho Dos carrinhos de pipoca Na frente da escola Nos coretos do jardim Nas praças Onde eram pontos de encontro antigamente Então todo pipoqueiro muito antigo Ele sempre vai ter algumas lembranças De tantos casais que se juntaram Que se formaram A partir de um carrinho de pipoca A partir de uma pipoca Aquele momento Então existe uma aura muito especial A pipoca Você às vezes está comendo lá no cinema Ou em casa Você tem uma memória de quando era criança Sua mãe, sua avó fazia aquele balde E todo mundo saia comendo junto Então você compartilha um momento Uma alegria, uma emoção Então por conta disso A gente resolveu inaugurar no dia 12 de junho E a partir dali Mas estamos falando de 2007 Já se passaram alguns longos anos 16 anos Mas o cuidado que você teve Eu acho interessante Porque quando uma pessoa quer sobreviver Mesmo ela escolhendo a pipoca Eu vou fazer pipoca Vou pôr numa bandeja Vou pôr em qualquer lugar Vou vender Vou no semáforo Eu vou em qualquer lugar Você não Além do nome, do layout, do carrinho Pipoca com queijo por cima Você também teve o cuidado Do serviço Do atendimento Que você mirou muito no japonês Quer dizer, o japonês O carinho que ele tem com o negócio Ele transmite isso para a pessoa E isso também faz uma diferença fantástica Eu acho que tem tudo a ver com a forma Como que você enxerga o seu negócio Nas minhas palestras Eu normalmente falo muito, Edmo Quando principalmente Às vezes são associações Ou para micro Pequenos empreendedores Pequenos não, né? São micro empreendedores Empreendedores que estão começando Ou já estão em atividade Que tudo é muito importante A maneira como você encara Aquilo que você está fazendo, né? Então, não é pelo fato de ser pequeno Que eu estou começando de uma maneira simples Que eu tenho que pensar pequeno Eu não posso ficar imaginando Que quando eu crescer Eu vou fazer uma coisa bonita Quando eu crescer Eu tiver cara Você só vai crescer Se você passar por esse processo Então, o primeiro ponto É mesmo que Aquilo que eu tenho É somente esse carrinho Eu vou realmente cuidar Eu vou imaginar ele como uma empresa Eu me imagino não como um ambulante Mas eu me imagino como um empresário O empresário administraria esse espaço Seja a sua banquinha, né? Uma mesa Vendendo bolo e café com leite, tá? Assim, isso é a sua empresa Esse é o seu negócio Você é empresário Você é empresária, né? Então, imaginando-se assim O que tipo de perfil Como você tem que atender Qual sorriso que você... Bom, primeiramente Se você já não gosta de sorrir Ou coloca alguém para sorrir E atender bem Ou então você muda de negócio Fica atrás do balcão, né? É importante aprender O primeiro princípio de venda De crescimento, de contato É conseguir contagiar a outra pessoa É levar a felicidade para a pessoa Através do seu produto O serviço E, claro, através de você, né? Através do seu sorriso Então, acho que esses são pontos, né? De se pensar Como pensar grande Mesmo começando pequeno E ter esse carinho genuíno Eu acho que isso é uma coisa Que conecta corações, né? Porque a gente não está vendendo para um cliente Estamos vendendo para uma pessoa Seja ela criança, adulto, tal, né? Então, a conexão começa por ali Agora, em 2007 Em plena época de informática Tecnologia avançando, crescendo O seu computador Era uma caderneta de papel Mera e simplesmente Exatamente, né? O que a gente tinha, né? Então, assim Eu não tinha tablet Eu estava na rua Não tinha conexão com internet Na época e tudo mais, né? Então, mas fazia valer E valeria hoje Se a pessoa não tem a condição De ter o seu tablet e tudo mais Pega a sua cadernetinha Pega a sua caneta A sua caneta esferográfica E anota Anota não só as suas vendas As suas compras Anota o nome das pessoas Faça as suas promoções A gente fazia promoções As minhas cadernetas Eu colocava as informações Dos nomes Das pessoas, né? Características Para fazer um atendimento Personalizado Então, assim O importante realmente É como você É você fazer É não bloquear Por causa das suas limitações Entende? E no final das contas É isso cria o quê? Um hábito, né? Esse hábito Que você vai criando Desde o começo Ao longo dos anos E isso acho que é uma coisa Muito importante também Sempre ressaltar, né? A gente vive numa época Onde é tanta ansiedade Onde os vídeos são curtos Tudo parece que tem que ser Para ontem E na vida real Pelo menos assim Do que eu conheço Tudo leva tempo, né? Então, assim Não adianta querer Que as coisas Os resultados apareçam De uma hora para a outra Ela leva tempo Só que você tem que curtir Todo esse processo Então, mesmo que você seja lá A pessoa que está começando Com a banquinha Com o carrinho Você tem que estar Realmente curtindo o processo Cada dia Você vai ter problemas Mas você sempre tem Alguma coisa legal Que aconteceu Uma conversa boa Uma nova amizade Que você cria, né? Isso é o que faz Com que você Acho que tenha Essa paciência Para enxergar Que ao longo de uma viagem Não é somente Atingir o objetivo É como você vai estar Fazendo Conduzindo essa viagem Isso é fundamental Agora É muito para a cabeça Você fica antevendo as coisas Mas isso é uma cultura japonesa, né? A higiene A distância Apesar daquela aglomeração O uso de máscara E já em 2007 Você tinha o álcool 70 graus Em spray Oferecendo para todo mundo Como higiene Para você comer da pipoca Ou seja Hoje a gente aprendeu Uma pandemia Que a mão É o maior condutor Que tem De vírus Que existe no mundo E aí você já previa Isso em 2007 Pois é, né? Não dava para imaginar Mas eu acredito Que a Pops Fantasy Eu, minha esposa ali Com o carrinho Do Pops Car A gente fosse pioneiros Em algo que na verdade É simples, gente Ou seja As indústrias de alimentos Usavam Para a higienização E eu E foi mais assim É o que a gente chama Você tem que observar O cliente Então eu via Eu ficava incomodado Os clientes Viam com a mão às vezes suja Criança principalmente Vem passando a mão Em tudo quanto é coisa E aí os pais Poxa, como que você vai A pipoca Você vai colocar a mão mesmo Então jogar água Eu jogava água Eu falei Cara, mas isso aqui Meleca o chão Não resolve o problema Como que pode ser? Eu não fazia ideia Mas conversando A gente tem que conversar bastante Conversei com uma pessoa Que estudava Tecnologia de alimentos E ela me deu a dica Eu falei Olha, mas se você usar Álcool 70 Ele falou O que é isso? Ele é próprio Para higienizar Higieniza a mão Higieniza tudo aqui Você não precisa ficar lavando Direto com sabão Higieniza o álcool 70 Eu falei Nossa E era tudo de inox O nosso carrinho Então eu falei Beleza Eu vou fazer isso E de uma certa maneira A gente quando coloca A gente tem que educar Os clientes Os clientes Não pararam para perceber Que era possível E olha só Muitos anos depois A gente vem a perceber Que às vezes Pequenas soluções Como essa É você às vezes Enxergar Uma dor Que nem o cliente Sabe que tem Então quando você Se antecipa Isso você também Se destaca Toshio Chegamos ao final Do programa Quero agradecer Essa simpatia Essa sua gentileza Em contribuir para a gente Tenho certeza Que muita gente Está se vendo Ou vai servir Como exemplo Essa sua fala Esse seu caminho Muito obrigado É só o pessoal Me seguir nas redes sociais Eu estou sempre postando Muito conteúdo E também Claro Olha Toshio Ito .com.br Ou então Toshio Ito No Instagram E Pops Fantasy Para você acompanhar A história da nossa empresa Por lá Pops Fantasy Toshio Muito obrigado Pessoal Chegamos ao final De mais um diálogo Semana que vem A gente está de volta Até lá Programa Diálogo Com Edmo Bernardes Apoio Associação Comercial E Industrial De Ribeirão Preto Valorize o Perto Valorize o Próximo Valorap BPO Auditoria Consultoria E Tecnologia Moosecake Conheça o Pino By Moosecake Irajá Materiais Para Construção Duas Lojas Em Ribeirão E Cicred Gente Que Coopera Cresce P Bark Sous 그�os E Qué Coopera E Cicred E Pino иш Exourcing